Toda criança deveria ter seu direito, né? Ter o direito de ter sua própria infância. Não tem que crescer antes do tempo, nem lidar com questões do mundo dos adultos. Não tem que envelhecer antes do tempo, né? A criança precisa estudar, ela precisa criar, ela precisa imaginar, precisa ter amigos, experienciar o mundo e não tem que lidar com questões sérias concernem o mundo dos adultos que deveriam protegê-las. Garantir o direito de fazer tudo das crianças e isso vai garantir no futuro onde os adultos serão mais saudáveis. Bom pessoal, para escrever o meu nome Pedro, eu tive que fazer pesquisas históricas, né? Além de uma ajuda importantíssima que eu tive da minha esposa, a poeta Graham Gasset, até formada na história. Inclusive foi o que me deu a ideia de escrever esse livro sobre esse menino sem infância, né? Que foi corolado pelo Brasil aos 15 anos, sem ter passado pela infância. Eu tive que fazer pesquisas históricas. E a minha principal fonte de pesquisa foi essa biografia maravilhosa aqui, As Barbas do Imperador, da Lilian Schweitz. Esse livro aqui foi basicamente toda a minha fonte de pesquisa histórica para escrever o meu amigo Pedro. E agradeço ao meu amigo Daniel por ter escrito esse livro tão importante. Bom pessoal, muita gente quando lê o meu amigo Pedro vai ficar se perguntando, né? Quais personagens ali são reais e quais personagens ali são fictícios? Eu te responderia o seguinte, todos os personagens ali são reais e são fictícios. Ou seja, eles existiram em algum momento da nossa história, mas talvez não daquela forma que é colocado na ficção que tem essa liberdade de criar em cima dos pátios. Mas então, respondendo a essa pergunta, eu diria que todos os personagens são reais e todos são fictícios. Todos eles existiram, é igual que estão existindo na nossa imaginação, graças a esse nível, o meu amigo Pedro. Se eu pudesse reinventar, reescrever alguma coisa na história do nosso Brasil, seria a escravidão. Eu escreveria a história do Brasil sem a escravidão, que trouxe tantas consequências trágicas. A questão da linguagem, meu amigo Pedro, foi interessante porque, ao mesmo tempo que eu utilizo termos antigos, anacrônicos como o vossamercê, o vossamercê, o vossamercê. A linguagem é muito ágil e muito altemporânea, né? Que é uma linguagem bem jovem, né? Bem veloz. E eu consegui, eu acho que, unir esse anacronismo da linguagem do século XIX, a essa melosidade da linguagem do jovem de hoje em dia. E por que que eu fiz isso? Primeiro, pra situar, né? Pra que o leitor quando lê esse nível, ele acreditar se ele tivesse realmente no século XIX, ou seja, pra ele acreditar na linguagem histórica. E escrever uma linguagem mais jovem, mesclando com essa mais anacrônica, justamente pra... Porque eu tô esperando pro leitor de hoje em dia, né? Então, eu tive que fazer essa junção dessa linguagem racônica com a linguagem mais jovem, mais movimentada. E eu acho que eu consegui um bom resultado, vocês leiam e depois me colhem. Bom, pessoal. A ideia do mapa que tem no meu bem Pedro, foi ideia da Silvana de Menezes, que assina o projeto gráfico e as ilustrações do livro. É um mapa baseado no Rio de Janeiro do século XIX, que é onde se passa a ação desse romance. Bom, a minha expectativa pro lançamento é a melhor gocífica, né? Eu espero que mais e mais pessoas, mais e mais leitores e leitoras vão compareçam, comprem o livro, leiam e conheçam um pouco da história. Tanto do Imperador, além do Alpeio do Alpeio II, que teve a faça comprometida, quanto de outros garotos que tiveram faças igualmente comprometidas e que acompanham ele nessa aventura contada no livro. Eu espero que todos vocês, tchau.